E apesar das críticas positivas, tem algo errado com o esquadrão suicida de James Gunn. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que o novo vídeo é postado nesse canal. Temos vídeos todos os dias, meio-dia, quarta-tarde, oito horas da noite. Sempre trazendo melhor a cultura pop pra você. Quer me mandar link, notícias, dúvidas, sugestões, opiniões e teorias? Manda pro Instagram do 4 coisas, arroba 4 coisas, com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro. Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui, hein? Vamos pro nosso assunto que é o esquadrão suicida. Tem uma coisa que tá me deixando... O esquadrão suicida, acho que eu falei isso em live, já falei outras vezes aqui. É o filme que eu mais tô esperando esse ano. Mais do que Eternos, Shang-Chi, Viúva Negra. Eu acho que o esquadrão suicida é o filme que eu tô mais afim de ver esse ano. Gostei muito dos trailers. Gosto do estilo meio sacano de James Gunn. Gosto do fato dele tá solto. De ele tá liberado pra fazer o que ele quiser. Matar quem ele quiser. As críticas que vieram esses dias foram muito boas. Muito boas. Falaram que é um filme violento, que é um filme engraçado, que é um filme divertido, criativo. É tudo que eu espero. Tudo que eu esperava ler, tudo que eu espero desse filme, tá naquela crítica. Tá nessas críticas que estão saindo sobre o esquadrão suicida e o Gantt. De quem já viu. O filme estreia dia 6 de agosto na HBO Max americana. Daí alguns dias chega aqui. Mas alguma coisa tá me estranhando. Esse filme, apesar de ele estarem começando agora a reforçar um pouco mais o marketing. Aparecer entrevistas e tal. Aparecendo imagens extras do filme, making of. Alguma coisa me diz que esse filme vai ser um dos mais prejudicados pela pandemia. Eu não sei, me parece que esse filme perdeu o passo. Me parece que esse filme perdeu o hype. Eu não vejo muita gente falando desse filme. Eu não vejo esse filme gerando muitas conversas. Eu não consigo imaginar o motivo. Eu sei que muita gente não gostou do trailer. Achei o trailer um pouco maluco demais. Não sei o que o público geral tá achando desse filme. O esquadrão suicida não é uma super equipe muito famosa. Teve uma ótima bilheteria, o esquadrão suicida do David Ayer. Também ele tinha Batman, tinha Alequina e tinha Coringa. Tinha personagens extremamente populares dentro dele. Não os principais, talvez. Alequina foi a grande estrela daquele filme. Mas tinha um personagem pra você trabalhar. Olha, tem Batman. Olha, tem Coringa. E aí o público falou assim, não, Batman e Coringa eu conheço. Vou assistir. E isso influenciou a bilheteria. Não foi o principal, não foi o primordial. Nunca existe uma razão só pras coisas. Mas influenciou a bilheteria. Ah, mas o James Gunn também trabalhou com Guardiões da Galáxia, que eram totalmente desconhecidos. E se deu bem. Bom, Guardiões da Galáxia tinha a vantagem de estar conectado ao universo Marvel, o MCU, o UCM. Que, bem ou mal, traz uma certa conectividade. Um espírito de novelinha, de capítulos. Isso também ajudou o filme. Não foi o único motivo. Mas ajudou o filme. O fato de ter Pedras do Infinito, de ter Thanos. De explicar mais as coisas. Deixar a primeira vez que a gente ouviu falar mesmo das Joias do Infinito. Então teve também essa ajuda. Esse Esquadrão Suicida não tem nada. A própria Lequine, não sei, está muito pouco explorada nesse filme. Me parece que quiseram dar realmente, o que é ótimo, um tratamento igual para vários personagens. Todo mundo tem seu momento. Todo mundo tem seu momento de brilhar, dizem as críticas. E isso é ótimo para o resultado final do filme. Mas para o marketing, eu não sei se o público está muito afim de assistir esse filme. Não estou sentindo hype, não estou sentindo uma antecipação por esse filme. Tirando de quem já é fã do diretor, ou do estilo, ou dos personagens como eu. Mas eu estou um pouco assim... Achando que esse filme não vai para frente. Achando que essa bilheteria vai ser ruim. E talvez esse filme não vá tão bem assim na HBO Max. Eu estou temendo o pior para o Esquadrão Suicida. Não porque eu sei, não porque eu apostaria nisso. Mas eu estou sentindo alguma coisa que não está empolgando nesse filme. Nem todo mundo falando muito mal, nem todo mundo falando muito bem. É uma coisa meio assim... É, vai acontecer e amanhã já tem outro. É ruim para DC porque é uma visão diferente de um diretor que veio da Marvel. O James Gunn saiu da Marvel num momento extremamente difícil da carreira dele. Onde apareceram aqueles tweets de 10 anos atrás que ele estava falando um monte de boagem. E ele foi demitido sumariamente. Aí uma semana depois ele foi contratado pela Warner que falou para ele, faz o que você quiser. Com o personagem que você quiser. Ele escolheu o Esquadrão Suicida pessoalmente porque ele achou que tinha mais a cara dele. E realmente eu acho que tem. Aí depois ele foi recontratado pela Disney. O negócio esfriou e vai fazer o Guardiões 3 lá. Ela também está fora do passo completamente porque esse filme já era para estar muito mais adiantado do que está. Vai fazer outros projetos lá também. E na DC ele continua também trabalhando nas séries da HBO Max, do Pacificador, que já terminou de filmar. Existem vários rumores dele estar envolvido já com a continuação de ter o Esquadrão Suicida 2. Que seria o Esquadrão Suicida 4. Mas nada ainda certo. Acho que depende muito do resultado desse filme. Que eu torço para ser um sucesso. Não sabemos ainda. A gente sabe que já tem um spin-off antes do filme ser lançado. Que é um bom sinal. É um sinal de confiança. Coisa que não teve no primeiro Esquadrão. Mas é esquisito. É muito esquisito. Não sei também se Aves de Rapina deu uma bambiada no conceito. Deu uma bambiada na Alequina. E as próprias declarações da Mago Robb dizendo que não vai voltar tão cedo para a personagem atrapalham também. Não ajudam. Não ajudam a promover o filme. Porque ninguém quer ver o filme de uma personagem que não vai voltar depois. Hoje em dia está todo mundo querendo continuação. E você fazer um filme da personagem que vai acabar é frustrante. Eu adoro tudo que sai sobre Esquadrão Suicida. Mas alguma coisa me diz que eles estão com dificuldade de vender esse filme. Acho que eu cheguei no ponto que eu queria. Eles estão com dificuldade de vender a ideia desse filme. O primeiro Esquadrão Suicida era... Pô, Batman, Coringa, Alequina. Vai ver. Tava todo mundo ainda muito empolgado com o universo criado pelo Zack Snyder. E o filme teve aqueles problemas depois, né? De confiança interna do próprio estúdio. Depois o público estranhou a história. A história pareceu meio mal colada. E tava mesmo. Por conta dessa falta de confiança interna. Que gerou um repaginamento total do filme. Que acabou saindo completamente do que o David Yair queria. Que ia fazer até um corte do diretor agora. Mas esse Esquadrão Suicida tá estranho. E você sabe por quê? Me ajuda. Escreve aqui embaixo nos comentários. Por que eu tô achando que tem uma coisa errada? Escreve nos comentários. A gente continua conversando. E eu volto em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você continuar ligado no nosso conteúdo. Até mais. Até breve. Até já no 4 Coisas. Tchau. Tchau.